E aí o vento de largar da categoria Elite Man, Elite Man na pista, como é que ele está bem aí? Ele, dentro do placarão do jogo, o Java liderando, seguindo de Marcelo, Gabriel, com a disputa grande aí, como é que ele está bem no Elite Man? Olha o Java, olha o Java, primeira posição, Java, segundo, Giovanni Moraes, terceiro, Marcelo, Gabriel.